E tem muito tempo que eu não trago vídeo de tier list aqui no canal, então nesse vídeo vamos atualizar aí a tier list para esse mês de junho e também pegar aí julho porque não deve mudar muita coisa. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo que é na dona é de Saint Seiya Awakening, então bora lá conferir essa tier list onde eu já vou especular sobre os futuros personagens que é o CR, do Cain, que é a Partida, que é o Kaiser e também como que tá o meta atual, beleza? Eu já separei alguns aqui que eu considero tier 3, dá pra brincar e obsoletos, beleza? Os obsoletos aqui são aqueles personagens que com muito custo você pode tirar aí algumas vitórias, mas sempre tem opções melhores do que eles. Tem tudo dá pra brincar, oportunamente você pode fazer algumas vantagens aí, mas você jogar várias vezes, o winrate não é tão alto, mas dá pra jogar com o Sorrento, com o Defteros, ou com o GM, ou até mesmo o Wicked Divino e o Tapinha, dá pra brincar, né? Inclusive saiu ontem ou vai sair hoje à noite um vídeo aí de gameplay do Wicked Divino também, né? Com aquela skin bonitona, né? Que eu fiz aí a live. Temos os estratégicos, que são personagens bons, pontuais e não dá pra usar em toda a equipe, tá? Então há o Ayoros com o Choro Divino, há o Araashiki fazendo aquele bait contra o inimigo que aplica aí vários debuffs, da mesma forma que a Pandora, Saga Maligno também. Então são personagens que dá pra fazer aí alguns combos bem pontuais, mas por eles serem muito limitados a determinadas situações ou determinados personagens, acaba que eles ficam estratégicos. Não que sejam ruins, mas você tem que elaborar uma estratégia antes pra eles serem mais efetivos, não é somente socar eles também. E mesmo se socar eles, muitas vezes não vai ser muito bom ele naquela equipe, beleza? Beleza? Pegou nessa premissa, sobrou aí os tier 2 e tier 1. Tier 1 é o que eu recomendo, tem todas as contas e tier 2 são os que eu recomendo vocês, né? Olharem com muita atenção, que às vezes rola até dependendo da sua conta, dependendo do que você tem, esquipar algum essencial pra pegar algum tier 2, mas o ideal é que você pegue todos os tier 1. Todos aqui, eu vou remanejar, não que seja todos aqui tier 1 e tier 2, eu vou comentar sobre também, porque alguns subiram, desceram, né? Nesses últimos meses aí, aqui na minha avaliação de Duelos Galácticos. Então, bora lá! Vamos começar, então, pelo Taratão, né? Indiscutivelmente Supremo no game, então, sem comentários. Despertou, é Supremo. Então, da mesma forma, nós também teremos aí a sua companheira, quanto o dano massivo é do nosso amigo, qual o nome dele, gente? Tanatos. O controle revoltante é da Seraphine, então, a segunda melhor personagem também de controle. Referente à Cura, o nosso terceiro melhor personagem, que eu vou colocar aqui, é a Cura. Então, essa trindade perfeita, melhor dano, melhor controle e melhor sobrevivência para a equipe. O Shun fica nesse destaque todo, que além dele curar passivamente, sem ter que gastar energia, pode ser controlado, que vai gastar, ele ainda purificar os debuffs dos inimigos, ele ainda tem vários combos com o seu duplo turno para alguém, né? Nós temos vários personagens hoje bem favoráveis para usar o duplo turno do Shun, então, ele fica muito AP de longe. Esses são os três melhores personagens do game. E não podemos faltar aqui com o Kano, né? De acordo com o servidor chinês, o Kano é um personagem mais jogável, mais jogado, né? Seguido de Tanatos e Shun. Ou, depende do servidor, Kano, Shun e Tanatos. Então, esse aqui é a trindade. A Seraphine eu deixei aqui porque ela é quebrada mesmo e pronto. É o que eu acho, ela é um personagem muito AP. Mas, como o Tanatos, ele já é um personagem muito quebrado hoje de DPS, então, acaba que o Kano, para quem tem o Tanatos despertado, o Kano já fica um pouquinho mais opcional, saca? Já que o Kano vai disputar com outros DPS também, que não ficam tão apagados dele, como é o Shuri Divino e o Afrodite Divino também. Mas, de longe, o Kano é melhor do que esses personagens, devido que ele tem a invisibilidade que é muito quebrada. É uma das fraquezas aí contra o Afrodite Divino também, né? Que é outro personagem que está bem visível aí hoje no meta. O Alone também, que é outro atacante. Então, por isso que o Kano, a invisibilidade dele e a velocidade dele deixa ele bem na frente. E o melhor de tudo, ele é mais acessível aí para a maioria dos jogadores, já que ele tem volume de habilidade na troca limitada e ele está na pool também para ganharmos algumas cópias, tá certo? Então, continuando aqui, o Aldebarão Divino, eu vou deixar ele aqui em cima também, né? Xeru, ele é um personagem ainda muito OP, hoje no meta, beleza? Porque reduz dano passivamente, causa dano passivamente. Então, como do Depterus, bloqueia a cura. Quando ele falece, ele ainda fica no campo, causando dano. Então, é um personagem também bem quebrado, defensivo. Vamos colocar aqui o próximo Artemis. Artemis, eu vou colocar ela aqui na frente do Kano, beleza? Porque a Artemis, ela ainda tem a formação mais forte hoje, né? Vira e mexe a formação dela, é atualizada, né? Agora foi atualizada com a Frodite Divino, foi atualizada com o Shura Divino, né? A comp dela foi atualizada com o Death Toe também. Então, é muito... Está muito OP aí a Artemis ainda, com a comp mais soberana hoje no meta, né? Inclusive, no Show Max da GT Arcade, ela já fala para não escolherem a Artemis, né? Porque eles também sabem que ela é muito quebrada. Mas como ela é para um time fechadinho, não é tão ecléstico, Altanatos, Seraphina e Shun, eu acho eles três melhores, porque você soca esses três em qualquer time. Artemis não, tem que ser time de ataque básico e pronto, né? Ah, o Kano não soca em qualquer time, mas é o Artemis, Artemis é melhor. E é isso. Então, vamos lá. Continuando aqui, eu vou colocar o Death Terus, que ele deu uma queda nos últimos tempos, né? Mas vou colocar ele ainda como aqui, um tier 3 bem na frente, né? Estratégico. Ele deu os holofotes dele agora também com o combinho de Death Toe, que está muito legal. Vou colocar o Death Toe aqui também como estratégico. O Death Toe não joga somente com o Death Terus, mas joga muito bem com o Death Terus, fazendo com que você use combos de speed e destrua o inimigo todinho, né? A galera que ficava menos prezando aí o Death Toe, cara, ele está desacelerando muito os inimigos. Tem, assim, Afrodite, que tem um speed de A, consegue passar muitas vezes o Oxeus, que é o personagem mais rápido do jogo, caso o Death Terus passe da velocidade, né? Do Oxeus ou da Artemis, né? Da Sash, que tem velocidade parecida aí com o Death Terus. E o Death Toe consegue fazer um Afrodite com uma velocidade de A, com lá menos de 350, passar desse personagem com mais de 460 de speed. É muito da hora aí que está esse combinho de Death Toe. Mas como ele é muito pontual igual o Death Terus, ficou aí estratégico, não vale a pena investir, a menos que você queira aquele combo em específico, tá certo? A Sasha também vou colocar ela bem aqui atrás, ela ainda é uma personagem muito da hora. Vou colocar ela aqui na frente do Aldebaran Divino. Ela ainda é uma personagem comoda bastante, temos a Build Reflect em Ascensão, teremos ainda mais uma adição da parte da Dicoruja aí nas próximas semanas, na Build Reflect. Tem um seu contra-ataque que é forte, só que a Sasha... Eu vou colocar ela atrás do Aldebaran, porque a Sasha depende muito de comps também, né? Preferencialmente, que tenha um ataque básico mais favorecido. Como é o Aldebaran, ele fica em qualquer time, eu ainda acho o Aldebaran mais da hora do que a deusa Sasha, tá certo? Então, é isso, mas ela é uma personagem muito OP, né? Está do lado desses outros personagens tudinho aí. O Albafica, anteriormente, eu vou colocar ali na Tier 1, né? Mas ele vai estrear aqui a nossa Tier 2 deste período. Por que o Albafica caiu, né? Cara, está tendo muitas comps, muito ofensivas, e o Albafica é mais da hora para aquela anticura, e a gente tem builds hoje que não usa muita cura, como é as builds de Death Toe, as builds de Aiolos, também, que foca muito em destruir o inimigo na roda da 1, no máximo na roda da 2, e o Albafica não consegue fazer tanta vantagem assim, ainda mais que muitas dessas comps não utilizam o Curandeiro, que é onde o Albafica, ele faz maior presença. Ainda temos muitas builds com Odisseus, com Hippos, com Saori, com Manigold, com Atacan de Zenhara, temos muitas comps. Mas, tivemos a adição de novas comps, mais ofensivas, com Menos Curandeiro, que fez a eficiência do Albafica cair, e por isso, pra mim, hoje, ele já está no Tier 2. Ainda é um ótimo personagem, tá, galera? Por isso que ele está no Tier 2. Vamos lá, o próximo aqui é o Ayakos. O Ayakos também caiu para o Tier 2. Vou colocar ele até aqui na frente, que ele ainda é um ótimo personagem, porém, com a adição da Serafina, ele meio que ficou bem opcional, saca? Da mesma forma que o Camus Divino também. Cadê o Camus Divino? Que eu não estou achando aqui, o Camus Divino aqui, ó. Só que eu ainda considero o Camus Divino um Tier 1, por causa do Skiff de Gelo. Às vezes, você nem bota o Camus para controlar, às vezes, você bota o Camus para devolver o dano de um Tanatos, devolver o dano de um Shuri Divino, devolver o dano de um Afrodite Divino e você arrebenta o inimigo. Por isso que o Camus, ele é mais presente no Meta do que o Ayakos. Além do Ayakos, depender de Combinho de Chu M&M também, que mostra aí uma dependência de outro personagem que é uma coisa de fraqueza. Então, por isso que o Camus ainda eu acho melhor. Porém, o outro Camus, a gente já vai colocar aqui, lá atrás, já que ele é totalmente dependente do Camus Divino também. Tá certo? E é isso. O Sukiô é aquele DPS que teve uma queda... Ó, só assim, ó. Só assim. Então, hoje eu colocaria ele como bem lá no finalzinho mesmo, porque o Ternatron CR fez ele cair, o Shuri Divino fez ele cair, o Afrodite fez ele cair, o Hada SD não fez ele cair, mas ele caiu em... De quatro atacantes, três ficaram na frente dele. Então, por isso que ele hoje já é uma boa opção, mas é melhor investir em todos os DPS do nível 1. O Alonni é outro DPS que caiu bastante por causa dessas ações, mas ele ainda continua sendo um DPS melhor do que o Sukiô, até mesmo por causa da sua estratégia única da simbiose, por isso ele ainda fica lá atrás, mas ele ainda é melhor do que os atacantes da Tier 2, beleza? O Feu recebeu a sua correção, a gente pode falar que é buff, que ele recebeu, dá pra jogar, mas ele ainda continua ainda como um Tier 3, ainda mais fraco do que o Sukiô, porque ele tem muitos Cautas ainda que você tem que utilizar pra jogar com o Feu, ou você jogar com ele com um Shun Divino. Então, devido a essa dependência de maior proteção que o Sukiô também tem, acaba que ele vai ficar aqui na Tier 2. Coisa que não acontece, por exemplo, com o nosso próximo atacante aqui, deixa eu ver qual que vai ser o próximo atacante que eu vou incluir, que é o Shura. O Shura, ele tem aquele set ricks pra ele tankar, então ele tem uma sobrevivência maior, sem depender tanto de outros aliados a proteger ele, e ele renova esse escudo também. Como ele é um atacante que ataca em área, é muito mais perigoso do que o Alone, porque às vezes o Shura consegue ganhar na roda da 1, na roda da 2, dependendo da build, o Alone tá lá lutando pra talvez eliminar alguns inimigos. Então, o Shura, ele tá bem perto do Alone, óbvio que o Alone tem outras estratégias como da simbiose e tal, mas querendo ou não, o Shura ainda é um atacante mais perigoso, desde que tenha seus combinhos de duplo turno do Aiolos e do Shun MN. Sem isso, o Shura, ele é um DPS bem mais fraquinho, igual o Alone, também tem a dependência da equipe, ter duplo turno, três duplo turno pra ele ficar possuído na roda da 1, então os dois tem suas limitações aí de comp pra inclusão deles, mas são dois ótimos personagens quando você faz o que é necessário, beleza? Próximo aqui que eu vou colocar é o Asmita, o Asmita, ele recebeu o buff dele, vai ter, de acordo com os spoilers, o anúncio do banner dele também, aí talvez amanhã, mas assim, dá pra brincar, vou colocar ele aqui, dá pra brincar, não importa onde que ele ficaria aqui, acho que eu vou colocar ele até aqui na frente do Muzinho, o Asmita que recebeu o seu buff, eu fiz aí o vídeo dele recentemente, se vocês não viram, se eu lembrar, vou deixar nos cartas, mas já tem aí no canal há uma semana atrás, o aumento de dano dele foi um acréscimo, até ok, dá pra você mudar o foco da estratégia em game, você pode mudar sua estratégia graças a isso daí, na hora que você ver como que tá a situação em campo, e focar em eliminar algum inimigo oportunamente, ao invés de controlá-lo, então, o Asmita tá opcional, dá pra brincar, não é aquela coisa flopada, mas dá pra brincar, mas tem que ter um bom investimento, vamos lá, o próximo aqui, Shijima, né, cara, o Shijima, eu vou colocar ele aqui também, como dá pra brincar, ele tá sendo muito utilizado como cauter, anti-meta de Thanatos, que ele consegue aí, neutralizar bastante o Thanatos, além de enfrentar um Shun MM também, ele, aplicar muito os seus quatro portões, só que esse é o problema, ele se torna como um anti-meta, né, então, acaba que, você depende do inimigo que tem um Shun, você depende de ter um Thanatos, você não pode banir esses dois pra ele ser mais efetivo, você pode utilizar a estratégia, obviamente, em outras comp, ele de tapinha já tá obsoleto, né, até um Sukiyo, ou qualquer atacante aí, da tier 1 é melhor do que ele, tirando uma lona aí, na comp de tapinha, né, então, ele acabou que ele realmente virou um debuffer hoje no meta, e ele dá pra brincar mais por causa de um anti-meta que o Shun e o Thanatos oferecem aí, de incômodo para o meta, né, então, ele fica aí como um dá pra brincar hoje em dia. O próximo que eu vou colocar aqui é a Saori, que deu uma queda, né, vou colocar ela hoje como uma tier 2, mas ela ainda é uma boa personagem, pra build stun, que ela é bem legal, mas com a adição, com o Shun, soberano aqui, com a Seraphina, dando uma cura extra também, com esses redutores de dano que recebemos, ou atacantes que não precisam de tanta cura, com opções de build mais ofensiva do que defensiva, a Saori, ela ficou aqui como uma tier 2, que anteriormente eu deixava ela como uma tier 1 também, embora ela cura muito bem, mas eu, e ela não é, é, ela cura muito bem, ela fica contra a Albafka, mas de qualquer forma, eu acho, acho que ela deu uma quedinha aí no meta, ao contrário do nosso próximo curandeiro, que é o Odisseus, que tá em, assim, vários jogadores já despertaram o Odisseus, ele se tornou um personagem muito OP hoje em dia, vou colocar ele até aqui atrás do canon, o seu revive, é muito roubado, desde que você tem aí o seu revive também, é, a, o ricochete dele, dando a build de reflexão, uma das melhores opções da build de reflexão, é o Odisseu, junto com a Sasha, e também, graças a esse combo de ricochete mais Sasha, teve aí, a adesão do Mish, que até apareceu no Jamiel, então, o Mish, ele não é um personagem OP, ele fica aí na build de reflexão mesmo, pra reforçar mais ainda, a reflexão de dano, e por isso, eu vou colocar ele aqui, ó, como um tier 3 estratégico, então, desde que você utilize uma Sasha, um Odisseus, cara, ele fica muito interessante, se você utiliza esses dois, ele fica ainda mais interessante, depois se mete com vários atacantes sem área, ou de múltiplos alvos, ele fica aplicando seu escudo em geral, e aí sim, muitos atacantes frágeis, são eliminados, por atacar, é uma coisa que acontece com a Prodite Divino, com alguns Tanatos, que tá com PV baixo, né, acontece com o Monigold também, então, tá bem legal aí, o Mish, na meta, também. Falando aí, do nosso Monigold, vamos colocar ele aqui, na outra que aderiu aí, as comps de cura, eu vou colocar ele aqui atrás, Monigold, ele tá muito, OP hoje, no meta, né, com esse tanto de, atacantes em área, e de múltiplos alvos, faz com que, ele, coloque mais 3 esferas, muito rápido, nos inimigos, muitas vezes, na roda da 2, ele já consegue fazer, um grande estrago, e além de ficar sempre curando, muito bem, a sua equipe também, não é um dos melhores convendeiros, ele é mediano como cura, né, já que, a cura ainda do Hypnus, do Saor e do Shun, é mais efetiva, até mesmo, por um menor custo de energia também, mas, o DPS do Monigold, oportunamente, causa, bastante estrago, né, então, vamos lá, continuando aqui, a Persephone, a Persephone, ela também, teve uma ascensão muito boa, vou colocar ela aqui também, atrás, o que acontece, a Persephone, ela é uma personagem que, ela é muito valorizada, para build de ataque em área, já que ela tira lá, o PB máximo do inimigo, e fica mais fácil, seus atacantes em área, a dar aquele hit kill, mais fácil nos inimigos, já que atacante de álbum único, que hoje, é representado pelo Alon, e pelo Kano, muitas vezes, já conseguem, já eliminar os inimigos, com maior, certa facilidade, não é coisa que acontece, com os atacantes em área, então, ela facilita você vencer, desta forma também, e além dela ser tanque, e tal, normalmente, ela distribui o dano, somente para ela, está mais obsoleto, porque, né, Shura vários hits, Afrodite vários hits, Kano vários hits, então, está um pouquinho obsoleto, mas, esse, sugar a vida máxima do inimigo, está com dano bastante, além dela ser muito AP, em builds tanque, em builds de reflexão de dano, então, ela está muito forte, nesse tipo de equipe, que, quanto mais durar a luta, mais ela vai colocando a semente, e aí, a semente consegue fazer o trabalho, de vencer também, continuando aqui, nós vamos para o nosso Shiryu Divino, que eu ainda considero ele um tier 1, né, está muito top aqui, o Shiryu Divino, vou deixar ele aqui, no finalzinho, por causa do meta de atacante em área, favorece bastante o DPS do Shiryu Divino, ficar devolvendo a Excalibur, em geral, está certo? O Milo, com seu CR, com o Aprodite Divino, ele já ficou um tier estratégico também, personagem bem legal de jogar, ele está bem forte, as minhas de Milo Divino, está muito AP, desde que você banhe aí um Tanatos, oportunamente, o Seraphine também comoda bastante, mas eu estou tendo um in-rate bem satisfatório aí, com as minhas builds de Milo Divino, então vou deixar ele como tier estratégico aqui, também, porque ele depende de algumas equipes aí, para rodar legal, e os banimentos para rodar legal, pensando desta forma, eu acho que o Orfeu também, vai ficar como um tier estratégico também, já que ele tem as mesmas limitações, hoje no meta, com o Milo, lógico que o Milo tem aí, o problema do Tanatos, mas o Orfeu, por exemplo, tem um problema com o Shonsapuri, né, o Shonsapuri fica dando hit kill aí, no Orfeu muito fácil, então vamos falar do Shonsapuri, eu vou colocar o Shonsapuri hoje, como um, um tier 2, talvez, tier 1, lá no finalzinho, vou colocar aqui, o Shon, ou não, vou colocar como tier 2, porque o tier 2, né, temos muito multi-hits, e o escudo, e atacante desenhado, que o escudo dele, não está sendo tão efetivo, como já foi em outra hora, então, o Shure Divino dando vários hits, o Shonapuri dando vários hits, né, é um cano, então temos o Martemus aí, o próprio Shiro Divino também, não temos tantos atacantes, é, com poucos hits, acaba que o escudo do Shon, ele está bem preaquecido hoje no meta, então, ele ainda é uma opção, muito boa, por causa, principalmente, do seu revive, comparado ao Shon Divino, então, e temos o Oiceus agora, que tem ascensão, que revive também, e, outros redutores de dano, então, por isso que o Shon, então, Shiro Divino com bastante DPS, o Shon, então, para mim, deu uma queda hoje no meta, por causa, eu vejo muito mais Shiro Divino, do que o Shon, o Shon fica mais, pelo seu custo zero mesmo, mas, o Shiro Divino, está muito AP, com seu DPS, bem oportuno hoje, vamos lá, o faraó, coloquei ele aqui, ele ainda é um, é, dá para brincar, né, só que, ele vai ter um, fortalecimento, com Kaiser de Leão, ele combina muito, com Kaiser de Leão, né, desde que você bote um Sorrento, um Orfeu, para o Gold dar mais assistência, e tal, mas ainda vai ser um for fan, o, o faraó, coloquei ele ali, só para citar que ele, vai se fortalecer aí, mês que vem, com Kaiser de Leão, já que essa, G-list, vai servir também, para o período de, de julho, também, né, aí, talvez eu possa atualizar, mas, pelo menos, no início de julho, vai ser, vai ser visto daí, porque a gente tem que ver o anúncio ainda, do próximo CR, falando em CR, temos aí, o Caim, o Caim, que eu ainda não consegui ver, ele, em DG e tal, mas, o Caim, ele é um personagem, que, eu acredito que ele vai, virar aqui, pelo menos, um tier estratégico, um tier 3 aqui, bem mais na frente, com, até um tier 2, aqui é, totalmente especulativo, eu acho que o Caim, vai virar, um tier 2, bem pontual, para a Builds lenta, tá, temos aí, a Floridito Divino, que é muito a peixe, um MM, que é, muito AP também, né, então, ele, o Shura, não, ele vai conseguir, calcular o Shura, com, os anti-revive também, acredito que o Caim, ele vai se tornar, um personagem, bem, utilitário aí, na sua Build, por causa que, reviver 3, e ainda, poder reviver, personagens mais rápidos, também, vai ficar bem legal, então, vamos lá, continuando aqui, teremos o Hypnus, o Hypnus, ele é um personagem, ainda, muito da hora, mas, eu vou colocar ele aqui, na frente da Sasha, mas, por causa que ele cura bastante, ele é cauta de vários personagens, hoje, no meta ainda, só que, a Aguição de Afrodite Divino, faz com que ele fique, mais fraco também, né, mas, ele é ótimo, cauta da Seraphina, por exemplo, o Tanap, ele, né, mais atrapalha, que ajuda, temos o Manigold, aí, também, o Shiryu, que não, que não ajuda o Hypnus, mas, temos o Shiryu, a sua Ascensão, que ajuda bastante, aí, no, no quesito, é, quebrar as pernas do inimigo, também, do Aldebaran, então, ele ainda continua lá, bem oportuno, tá certo? Segue o Sapuro, sem comentário, né, velho, que isso, dos melhores suportes, para Dan, aqui, vou colocar o Segui Sapuro, bem aqui na frente, ele é muito bem visto, e ainda, dá para usar aquela confusão, oportunamente, então, o Segui Sapuro, também, é um personagem, que, como eu disse para vocês, tiveram muitas ações, de builds ofensivas, para vencer na roda da 1, no máximo na roda da 2, e, praticamente, todas elas, tem o Segui Sapuro, então, ele está em uma das melhores, compis hoje, no meta, também. Chegou a build Sangramento, está bem legal, e, assim, mediante alguns do alimento, eu ainda considero, hoje, o Shiryu Sapuro, pela primeira vez, um personagem, bem game change, vou deixar ele aqui, como um Tier 2, aí, e sim, se você investir, e tiver o Doku Divino, e o Afrodito Divino, fica bem jogável, já tem review, aqui, dele, também, no canal. Falando aqui, da Marechal, a Marechal, também, eu vou colocar ela, como um Tier Estratégico, dá para você, usar ela, em alguns times pontuais, tanques, de preferência, beleza, que consegue, proteger, tanto ela, como outras, builds, também, então, é uma personagem, que incomoda bastante, e, quando ela, é bem encaixada, numa equipe, então, por ela, ter essa dependência, de ser bem encaixada, na equipe, vou deixar ela, como um Tier 3, também, tá certo, e, é isso, ela gasta, ainda, dor de energia, e tal, o Caim, ela pode controlar, e ainda, revive passivamente, e, é isso, por isso, que eu acho, que o Caim, ele é bem, mas, além do Caim, ser tanker, né, nas duas primeiras rodadas, coisa que, a Marechal, ainda, é uma personagem, bem, papel, Afrodite Divino, veio mostrando, aí, o poder, da saga clássica, dos Divinos, e, cara, o Afrodite Divino, vou colocar ele, aqui, ó, não, vou colocar ele, aqui, depois do Ítelos, tá muito AP, com certeza, ele é, hoje, o, terceiro melhor atacante, por exemplo, o Tanatos, Cano, beleza, então, Afrodite Divino, hoje, se torna, aí, o terceiro melhor atacante, que nós temos, pra escolher, ele tá muito destruidor, né, é, embora, é muito RNG, é muito RNG, de muito dano, então, assim, ele sempre vai na Atena, ele sempre vai na Atena, mas, tá muito forte, falando da Atena, né, cadê a Ateninha aqui, ainda é um personagem, muito da hora, né, a sua imortalidade, incomoda, e muito, essa imortalidade dela, então, é mais pra quem tem uma Atena, aí, mais OP, mas, vou deixar ela aqui, como, aqui, ó, vou deixar ela, deixa eu ver, aqui, mas, ela é um personagem, ainda, muito da hora, ela é muito bem vista, por causa que temos o Doku Divino, Doku Divino, ainda, é, às vezes, mais útil, principalmente, para estratégias de sangramento, também, ou de buffer, então, pega aí, um pouquinho do espaço, da Atena, mas, vamos, estamos falando de Doku Divino, vamos pegar ele aqui também, é o Doku Divino, vou colocar ele aqui, bem no ladinho, da Atena, vou colocar ele, na frente, assim, da Atena, porque, realmente, o, o Doku, poder gerar energia, mais fácil, na rodada 2, rodada 3, em diante, é melhor do que a Atena, que ela gera mais, é na rodada 1, depois, rodada 4, rodada 7, né, ou, quando ela falece, então, ele é o melhor gerador de energia, e é mais útil, ela incomoda mais, por ficar em campo, mas, a periculosidade da Atena, tá lá, pra ser executado, nesse que o 2, porque, o dano dela, é muito horrível, então, o Doku, eu acho que é, mais perigoso, do que a Atena, também, além do Doku, embora, ele não tenha mortalidade, ele é um dos personagens, mais tankers do jogo, então, ele consegue, tankar bastante, também, vamos lá, essa marixão, aqui, pode descer, a June, né, galera, a June, ela deu uma queda, aí, no meta, né, com, essa maior variedade, de personagens chegando, e muitos DPS, em área, que é uma das fraquezas da June, eu ainda considero ela, uma tier 2, beleza, e, é isso, ela é muito boa, ainda, para build, tanker, né, e que consiga, enfraquecer, os inimigos, também, então, para prolongar a luta, a June, ainda, é uma boa opção, estrategicamente, né, e, ela é acessível, para várias compras, desde que tenha, um curandeiro, né, que é, vários curandeiros, aqui, são, OPs, então, deixa a June, lá no tier 2, bem no finalzinho, por causa disso, temos o Hada, que recebeu seu buff, recentemente, mas, ele continua aqui, como dá para brincar, né, ele está com dano, bem legal, mas, com essa quantidade, de DPS, aqui, bem, acho que eu vou colocar, até como estratégico, como essa quantidade, de DPS, aqui, bem mais da hora, acaba que ele fica, um DPS, bem opcional, como é o Orfeu, e o Milo Divino, hoje, né, eu diria que ele, ficaria até, acho ele até melhor do que o Orfeu, né, o Hada, dependendo, da situação, ele vai combar com o Kayn, a ICR, que vai chegar, no final do mês, aí, também, temos a Comandante Pandora, insuportável, como sempre, né, a Comandante Pandora, eu vou deixar ela, assim, ela está menos perigosa, hoje, porque com a ação, de vários personagens, tanque, ela não está causando, tanto dano, assim, e com a utilização, do Afrodite Divino, hoje, no meta, fez ela ter uma queda, né, já que ela combina mais, com o Kano, combina mais, com o Sukiyo, também, né, e, é isso, então, vou deixar ela, aqui, embaixo, mas ainda, como um Cherun, né, ela ainda, é um personagem Cherun, o Afrodite, embora, comba com ela, para gerar, a, gastar as energias, para o Afrodite, atacar mais, mas, o Afrodite, não é a melhor opção, para ficar acertando o Flagelo, né, cá para a gente, mas, é útil, mas, é útil, dá para funcionar, às vezes, quando você usa, skill 3 do Afrodite, lá, e tentar eliminar, o Flagelo, também, temos Oneiros, né, o melhor Cauter, dos, do Meta, hoje, aqui, o Thanatos, eu ainda, considero o Oneiros, um, uma excelente unidade, hoje, eu vou colocar ele, aqui, também, na frente da Marechal, eu acho o Oneiros, personagem muito quebrado, e é banido, várias vezes, também, nesse lance, de ficar anulando, dois danos, é, por rodada, às vezes, oportuno, às vezes, não, porque, às vezes, vai em quem você não quer, né, com seu contra-ataque, mas, ele é um personagem, que ainda, impõe um certo respeito, principalmente, quando o inimigo, tem poucas opções, de dano, e você consegue anular, as opções de dano, do inimigo, fazendo com que ele, não vença, e por fim, temos o Kaiser, né, já que não temos aqui, a imagem do Kaiser, por enquanto, então, aqui, é somente, especulativo, do Kaiser, mas, o Kaiser, eu acredito, que ele vai ser, um, dá pra brincar, né, até o momento, que eu estou gravando, esse vídeo, ele ainda, não foi anunciado, se ele vai receber, um buffer, ou não, tá, já que eu estou gravando, esse vídeo, no fim de semana, então, o Kaiser, inicialmente, vai ser, dá pra brincar, vai dar pra tirar, algum, algum, sei lá, alguns sorrisos, aí, né, com, algumas lutas, aí, que você, possa conseguir vencer, que o RNG, vai ficar favorável, pro Gold, dar 500 milhões de ataques, mas, por enquanto, do jeito, que ele está, na sua versão 1.0, não está sendo, muito legal, não, então, vai ser, fica a minha checklist, beleza, atualmente, e se for, pra dar uma remanejada, teria, dois, três, pra mais, ou pra menos, aqui, mas, eu acho que está, bem legal aqui, esse aqui, são, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, é, vinte e um, personagens, eu acho que isso vale, super a pena, você, hoje, correr atrás, que sua conta vai ficar, muito forte, com esses personagens, e acrescentando mais, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove, trinta personagens, né, que aí, sua conta vai ficar, muito, OP, com esses aqui, depois que você tiver, esses trinta, muitos aqui, dá pra você, upar, só com o volume de habilidade, lá da, da arena de honra, saca, então, esses personagens da arena de honra, você vai upando aí, aos poucos, e, vai investir no livros azuis, nesses personagens aqui, que não estão na arena de honra, e, é isso, de preferência aí, no Suterum, e quem tem troca limitado, como é o Kano, como é o Shun, corre, corre, porque, é muito OP, antes que eles tirem, né, eles da rotação, da troca limitada também, então, é isso galera, se vocês discutem de alguma coisa, se vocês gostariam de subir alguém, descer alguém, deixem aí nos comentários, por enquanto, essa é a minha avaliação, para o mês de junho, né, temos a partida, que eu não falei da partida aqui, partida, a partida, eu acho que ela vai ficar como, Tia 3, né, eu não estou vendo ela, tanto assim, lá nos duelos galácticos, ela está aparecendo bastante, aí, para a Team Stank, talvez ela chegue no máximo aqui, um Tia 2 e tal, ela aparece bastante, tá galera, não vou falar para vocês, ela aparece até mais do que um, um Shura, ela aparece mais do que um Sukiyo, ela aparece mais, pensando nisso, eu acho que ela ficaria aqui, mas eu não acho que ela vai ser, um personagem tão legal aqui, então ela ficaria em algum lugar aqui, na Tia 2, beleza, mas, eu, não estou vendo tanto ela, assim não, né, igual é a galera de Tia 1, todos da Tia 1 aqui, eu vejo mais do que a partida, fechou? Então é isso, agora sim, vou ficando por aqui, e a gente se vê então, no próximo vídeo, deixe seu comentário, quem você subia, ou desceria, aqui nesse Tia List, valeu, e fui.